Deus Pai Todo-Poderoso, nesta noite, neste momento de oração, Senhor, nos reunimos para pedir paz e serenidade para nossos corações, pedindo a Tua ajuda, a Tua proteção. Senhor, buscamos Tua presença para nos acalmar e nos renovar, isso porque nós sabemos que o mundo muitas vezes é caótico e que muitas vezes também somos consumidos pelo estresse, pela ansiedade, por isso nos voltamos a Ti como fonte de tranquilidade e consolo. Tô, Senhor, que nos convidaste a ir até Ti quando estivermos cansados e sobrecarregados, nos prometendo nos dar descanso. Aceitamos este convite, Pai, entregamos a Ti todas as nossas preocupações e temores. Que possamos descansar em Teu amor, encontrando sempre a paz que tanto necessitamos. Ajuda-nos a deixar de lado todas as coisas que perturbam nossa mente. Que possamos liberar toda a tensão acumulada durante o dia e então permitir que nossa mente e nosso corpo encontre em repouso. Sabemos que a paz, Senhor, aquela verdadeira, não vem das circunstâncias externas, mas da confiança em Ti. Então ensina-nos a confiar em Tua bondade e em Teu plano também para as nossas vidas. Sabemos também, Senhor, que muitas vezes nós somos tentados a resolver tudo por conta própria, a carregar fardos que não fomos feitos para carregar. Mas hoje queremos, Senhor, aprender a entregar tudo a Ti. Queremos confiar que Tu estás no controle de todas as coisas e que todas as coisas se incorporam para o bem daqueles que Te amam. Que possamos sentir a paz, Senhor, aquela que excede todo o entendimento, aquela paz que guarda nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Pedimos também, Senhor, que esta noite seja um tempo de renovação e possamos acordar amanhã com um coração leve, cheio de esperança e que a serenidade que encontramos em Ti esta noite permaneça conosco também ao longo de todo o dia seguinte. Ajuda-nos a ser também portadores de paz, espalhando a tranquilidade que recebemos de Ti também para aqueles que mais precisam, que estão em necessidade, que precisam de ajuda. Senhor, Tu és o nosso pastor. Sabemos que nada teremos falta. Que possamos nos sentir, então, como Tuas ovelhas cuidadas, cuidadas por um pastor amoroso, sabendo que em Ti encontramos tudo o que precisamos, que possamos descansar em Teus pastos verdejantes, beber das Tuas águas tranquilas. Em Ti confiamos, Senhor. Sabemos que a vida, ela pode ser, sim, comparada, Senhor, a uma tempestade em alto mar. As ondas, muitas vezes, são altas. O vento, muitas vezes, é forte, mas confiamos que Tu és o nosso porto seguro. Assim como Jesus acalmou a tempestade no mar da Galileia, pedimos, Senhor, que acalmes as tempestades em nossos corações e possamos sempre ouvir Tua voz dizendo Acalme-se, silencie as nossas preocupações, os nossos medos. Também pedimos, Senhor, por aqueles que estão enfrentando dificuldades e provações sérias, que a Tua paz os alcance, os conforte e possam sentir Tua presença e saber que eles não estão sozinhos. Neste momento, Senhor, venha ao coração fortemente nosso querido povo do Rio Grande do Sul, que precisa tanto da Tua ajuda, tanto, Senhor, da Tua intervenção, serão meses e meses, anos e anos para reconstruir aquilo que foi perdido. Ousa-nos, Senhor, também para ser instrumentos do Teu amor e da Tua paz, oferecendo palavras de encorajamento, atos de bondade sempre. Agradecemos também, Senhor, por estar sempre conosco, por nos guiar e proteger. Agradecemos por Tua fidelidade, por Tua promessa de nunca nos abandonar. E possamos sempre confiar em Ti cada vez mais, sabendo que Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o socorro bem presente na angústia. Encerramos, Senhor, esta oração de hoje com corações agradecidos, confiantes que Tu ouves nossas súplicas e nos concede a paz que tanto precisamos. E a Tua paz guarde nossos corações e mentes em Cristo Jesus, não somente hoje, mas sempre. Amém. E você que me acompanha até este momento, se for possível, já coloque logo abaixo nos comentários esta frase. Que a Tua paz, Senhor, guarde nossos corações. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Muito obrigado pela agradável companhia. Se for possível hoje, deixe o like no vídeo, se inscreva aqui também no canal se você ainda não é inscrito e compartilhe esta oração de hoje. Faça chegar a mais e mais pessoas. Conto com a sua ajuda. Que Deus te proteja, que Ele sempre te ilumine e até o nosso próximo encontro. Se assim, Ele permitir e tenha uma ótima noite.